É a violência em Campinas e, infelizmente, mais um caso de feminicídio. Quem tem as informações aqui pra gente é o André Berenguel. Bom dia, Flávio Paradela. Bom dia, Lilian de Souza. Uma mulher de 45 anos foi morta a facadas em um apartamento no Jardim Chapadão na madrugada deste domingo em Campinas. O suspeito é o ex-companheiro dela. Os dois já estariam separados há cerca de dois meses, mas ele não aceitava o término da relação. A vítima deixou duas filhas, sendo uma de três anos do relacionamento com o suspeito de feminicídio e uma outra menina, de 15 anos, de um relacionamento anterior. O ex-companheiro da mulher não foi localizado até o momento. A vítima teve ferimentos nas regiões do tórax e do abdômen e a faca, que pode ter sido usada no assassinato, foi apreendida. De acordo com informações policiais, vizinhos relataram que ouviram gritos de socorro na casa da vítima, mas quando chegaram ao apartamento da mulher, ela já estava morta, caída no chão. A criança de três anos estava no imóvel na hora do crime. Segundo informações da polícia civil, o suspeito e a vítima voltaram a morar juntos entre março e junho deste ano e ela chegou a registrar um boletim de ocorrência por ameaça e tinha uma medida protetiva contra ele. O suspeito, segundo a instituição, já havia sido preso por descumprimento de medida protetiva em outro relacionamento. Além disso, há relatos de que, antes da noite do assassinato, ele entrou no prédio outras vezes, ao se aproveitar da saída de moradores. O caso será investigado como feminicídio pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher. Eu volto com vocês. Muito obrigado, André Berenguel. Infelizmente, mais um caso, um caso terrível aqui em Campinas. A gente segue praticamente toda semana trazendo relato, trazendo esse tipo de informação, uma vida que se vai com uma violência extrema e uma intolerância gritante, Lilian. É uma tragédia. Infelizmente, a gente continua registrando casos de feminicídio. É uma luta que parece interminável, lutar contra a violência contra a mulher. Mas a gente precisa continuar nesse debate, precisa continuar falando sobre isso. E é isso, mais uma tragédia. Mais uma família desfeita, crianças, duas meninas sem a mãe, sem famílias. É muito triste, realmente. Infelizmente, a gente tem que trazer esses casos aqui.